Olá pessoal, bom dia gente! São seis e meia da manhã e hoje a obra volta e eu preciso desocupar aqui na garagem, eu tô aqui na garagem e aqui tem aquele armário de cozinha tem um monte de caixa ali que é caixa de brinquedo, caixa de sapatos, tem mais brinquedo pra cá. Isso tudo a gente tem que tirar daqui, então eu e o Fê vamos tirar, desocupar essa garagem, já chegou o material, chegou essas malhas de ferro porque o que vai ser feito aqui é o contrapiso da garagem, então chegaram quatro malhas de ferro. Gente, quem vai vir fazer essa obra dessa vez é a equipe do Tião, que era quem antes do Inonia já fazia a obra aqui, quer dizer, eles trabalhavam juntos, né? Aí comprei também cimento. Olha, foram oito sacos de cimento e ali fora tem aquela areia toda, chegou bastante areia, já tinha um pouco da minha mãe, chegou bastante, eu comprei dois metros de areia. Essa pedra era da minha mãe, daí a minha mãe não ia usar pedra, na verdade essa pedra sobrou e a minha mãe precisava de tijolo de bloco, então eu comprei no valor que ela tinha de pedra, comprei de tijolo para ela usar, comprei de tijolo para ela e comprei mais 30 para mim, que a gente precisa para colocar ali do lado. Então foi basicamente isso que eu comprei, ainda vou ter que comprar uns canos, que a gente esqueceu de comprar, que o Tião vai pedir ainda, vou esperar ele pedir. As meninas, a Rebeca e a Manuela estão lá dentro, inclusive, eu hoje acordei, já sabia que eu queria acordar seis horas para começar aqui, só que aí sozinha eu acordei às 5h40, só que aí a Manu foi, eu fui, ameacei levantar, a Manuela acordou. Aí eu fiquei um pouco deitada lá com ela, até seis e meia, ela já está acordada. E aí eu vou botar a câmera aqui e vou começar a desocupar o que a gente conseguir. Tem coisa que é pesada, tem, por exemplo, aqui, tem um monte de piso que a gente vai usar ainda, então eu vou pedir o Tião para me ajudar quando ele chegar, porque não é só ele, acho que são três que vêm. Então as coisas pesadas e, sei lá, em poucos minutos eles tiram. Então eu vou tirar mais as coisas nossas, assim, de armário, de caixa de coisa. Então eu vou botar a câmera ali, vou desocupando, eu vou mais me preocupar agora de desocupar daqui e depois eu tenho que fazer toda uma arrumação na casa, né? Não sei se eu vou poder hoje, porque tá tudo muito corrido, gente, mas aí o que eu fico fazendo eu vou mostrar pra vocês. Vamos parar de enrolar, que já não é tão cedo e é seis e meia, quando der sete e meia, sete e quarenta, o Tião e a turma dele estão chegando aí. Vou começar pelo armário, o Fê já está vindo, agora mesmo. Oi, bebê! Gente, os gatos estão aqui. Olha, esse aqui acho que vocês não conhecem. Esse aqui é o brilhante, ele é muito fofinho, ele é muito fofinho, ele é muito fofinho, né, é brilhantinho, ele é muito fofinho, ele é filhote, gente, meu amor. Essas duas caixas que estavam ali eram brinquedos das crianças que estavam lá na mamãe. Aí como a mamãe tá arrumando tudo pra aniversário, ela já tá arrumando tudo pra cá. Gente, é o Fê aí, me ajudando. Oi, gente. A gente tá numa luta que... Então tá, gente, a gente separou as caixas com sapato, caixa com brinquedo, agora a gente vai levar as caixas ali pra deixar na escada e vai começar a desocupar esse armário aqui. E ali a gente reduziu o número de caixas, né, Sintoneida? Ali a gente reduziu o número de caixas, que a gente vai gerando lixas que sobraram. E é isso aí, gente, tá quase pronto, falta a missão do armário agora. Bem, gente, falta a missão do armário pra desocupar aqui, mas o que eu tenho que fazer pra arrumar lá dentro, tem que brincar dentro. Esse aqui é pra desocupar lá no lixo, tem uma vez. Claro, esse aqui vai pro lixo também. E aí? Esse carro tá todo quebrado. Mas a Rebeca ama o carrinho. Esse carrinho aqui, gente, a Rebeca já tem desde quando ela tinha um ano. E tá todo quebrado, mas não dá pra jogar fora, senão ela... Depois fica tudo e não acha. A gente tá desocupando, gente, porque os rapazes vão chegar, eles são... São rápidos, assim, eles vão pegando, vão fazendo. E se tiver essas coisas aqui, atrapalham. Mas depois a gente tem que pegar e organizar aquilo tudo que a gente levou pra lá. E o meu problema grande tem sido a falta do tanque. Que aí eles vão colocar aqui. Vou comprar um tanquinho pequenininho, porque na verdade aqui nem ia ser a área. A área ia ser lá em cima, agora vai ser aqui mesmo. Mas eu faço esse tanque pequeno mesmo. Porque a maioria da roupa que eu lavo no tanquinho, eu não fico muito usando o tanque, não. Só quando tem alguma coisa pra esfregar. Porque realmente eu enxágua no tanquinho mesmo. E essas roupas que a gente vai fazer? Tá. Essas. Deixa ele fora que a gente vai levar lá no meu amor. Essas são umas roupas, gente, que eu vou... Que eu separei pra doar. Aí minha mãe que conhece mais quem precisa, eu vou deixar aí pra ela ver. Pra quem que ela quer dar. Gente, desocupamos todo o chão, ó. E agora só falta o armário da cozinha, que a gente vai tirar tudo de dentro. Vai botar por ali na sala. Depois a gente vai levar o armário pra botar tudo dentro de novo. Tem! Gente, eu lembrei que tá na hora de levar a Manuela pra escola. Então eu vou deixar o Fê aí desocupando. É rapidinho, a escola é só aqui embaixo. E aí eu volto pra ajudar ele a carregar pra dentro. Né, Freixais? Isso aí! Vai, Freixais! Vou lá caçar a Manuela, gente. Acabou. Acabou. Tá cheio de bagulho, cheio de compras o armário. Gente, aí tá assim, ó. Aqui na cozinha a gente colocou esse tanto de caixa. Que agora durante o dia eu vou organizando, ó. Aqui a gente vaziou. Assim, basicamente tudo, né? Só ficou assim, esses azulejos, coisa de obra mesmo. Que aí eles vão saber melhor onde colocar. Esse armário aqui tá totalmente vazio. Eu vou deixar eles chegarem pra eu botar lá dentro. Só que eu tenho que passar um pano aqui. Só que eu tenho que dar uma saídinha agora. E ali dentro da sala tá a maior zona. Porque eu tenho que arrumar também. As coisas estão assim. A gente botou numas sacolas. Panela, assim. Meu Deus, muita coisa pra arrumar hoje. Aqui que eu deixo com o chão durante o dia, ó. Aí eu deixo o lado que fica pro chão. Eu deixo pra fora. Pra ele respirar. Toma lá. E é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não sei se ficou curto. Não sei se não ficou. Mas, ó. Um beijo. Daqui a pouco os pedreiros chegam. Ainda não chegaram, tá? Ah, gente. E não percam o vídeo de amanhã. Porque a gente tem uma coisa muito importante pra falar com vocês. Que vai acontecer. Uma conversa muito importante pra falar com vocês. Então, quem não é inscrito, se inscreva. E quem é inscrito, não percam o vídeo amanhã. Às 10 horas da manhã, tá bom? Hoje saiu um pouquinho mais tarde. Mas amanhã sai às 10 certinho. Beijo. E até a próxima. E até a próxima.